Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e eu vou abordar com vocês hoje um pouquinho do conceito de paisagem, espaço, lugar e elementos da paisagem. Tá bom? Então vamos lá! A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que separem aí o material para anotação, que logicamente, tá? Um caderno, lápis, caneta, borracha, tudo o que vocês precisam para fazer as anotações de vocês, tá? Para os meus alunos presenciais, eu vou olhar todos esses registros aí no retorno às aulas, tá bom? Para aqueles que estão assistindo online, né? Que estão assistindo online, que permanecerão online, eu peço que desconsiderem esta informação, tá bom? Então vamos lá! Bom, esse conteúdo é um conteúdo de sexto ano, mas que é fundamental para todos os anos, tá? O outro momento onde se estuda esse conteúdo, onde vai estudar especificamente os conceitos da geografia, é no primeiro ano do ensino médio. Tá, então, eu peço muita atenção para vocês, porque entender os conceitos geográficos vai facilitar muito a compreensão de todos os assuntos relacionados à geografia. Então, é uma aula do Aula Paraná, tá? Então, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas e trazer uma explicação além do que o professor do Aula Paraná, que a professora Suliene já falou. O objetivo da aula é compreender o conceito de espaço geográfico, principalmente, tá? E a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é um conceito da geografia que representa o objeto da geografia, o objeto de estudo da geografia. O que a gente precisa entender é o seguinte, a geografia, quando você olha para o céu, tem geografia? Tem. Quando você olha para o telhado de uma casa, tem geografia? Também tem. Quando você olha para essa janela aqui, tem geografia aqui? Tem, bastante geografia. Como assim, professor? Como é que vai ter geografia em uma janela ou em uma casa? Bom, primeira coisa, a janela é feita do quê? Toda a estrutura da janela. Tem uma estrutura metálica, que é feita, por exemplo, de ferro, aço, alumínio. Tudo isso é retirado da natureza, através da ação humana. O vidro é feito do quê? A matéria-prima é a areia. Então, quando você olha para determinada coisa, você consegue enxergar a ciência geográfica, já é um grande começo. Mas a geografia não estuda tudo. Ela vai estudar, principalmente, as relações sociais que existem no espaço associado à natureza. Então, a partir do momento que o ser humano interage nesse espaço, que a gente vai chamar de espaço geográfico, que é um espaço que a gente delimita, e ele interage com a natureza, aí a gente tem o objeto da geografia, que é o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem. É o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Mas esse espaço tem que ser delimitado e estuda-se nele a relação da sociedade com a natureza. Esse é o objetivo, esse é o objeto de estudo da geografia. Antigamente falavam assim, a geografia é descrição da Terra, é o estudo do planeta Terra. Hoje, entende-se o que? É o estudo do planeta Terra? Sim. Mas a gente precisa estudar, entender quem são os atores que estão no planeta Terra. Bom, observem o mapa-mundo aqui agora. O que a professora colocou, não sei o porquê que ela colocou, não entendi. Mas vamos continuar falando do conceito do espaço geográfico. Ele constrói-se através de elementos da natureza e também elementos produzidos pelo ser humano. Dentro do espaço geográfico, a gente pode delimitar mais ainda. Então, a gente tem o conceito de lugar, de local, de paisagem, de território. Vamos entender que nós temos o conceito de paisagem, que seria um conceito muito importante do espaço geográfico. Então, a paisagem seria tudo aquilo que a nossa visão alcança e que a gente também pode interpretar e estudar através dos sentidos. Bom, por que eu digo isso? Se eu fechar os meus olhos e eu escutar, imaginar que eu estou dentro de uma floresta, por exemplo, eu vou lá na Cachoeira de São Jorge. Se eu fechar os meus olhos lá, o que eu vou ouvir? Eu vou ouvir a água do rio, eu vou escutar o vento, eu vou escutar a vegetação, eu vou escutar o barulho dos pássaros. Você veja que eu monto uma paisagem, eu monto uma visão, eu monto uma vista, mesmo estando com os olhos fechados. Então, a percepção do espaço através dos nossos sentidos constitui-se em paisagem. E essa paisagem, ela pode ter tanto elementos naturais quanto elementos artificiais. O que seriam os elementos naturais? São aqueles que surgem sem a ação humana, direta, sem a presença do ser humano. E os elementos artificiais são aqueles que são construídos pelo ser humano. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens. Vamos ver aqui a primeira imagem, que é essa daqui. Que provavelmente, isso daqui seja um fiorde, que é o resultado da erosão glacial. Nós estamos vendo aqui uma paisagem natural ou artificial. Vejam aqui, existe algum elemento construído pelo ser humano aqui? Aparentemente, não. Então, diretamente, nós não temos nada aqui que demonstre a presença humana. Então, é uma paisagem natural. Já nesta aqui, a gente observa elementos naturais, que são as árvores. Porém, isso aqui é uma paisagem artificial. Porque o que predomina aqui nela, o que tem destaque aqui, são justamente os elementos artificiais construídos pelo ser humano através do seu trabalho. Então, o que você vai escrever aí no caderno de vocês? Vocês vão colocar lá, aula de geografia, a data que vocês fizeram. Então, por exemplo, aqui é data dia 10 de 3 de 2021. E o assunto é paisagens, aliás, paisagens não, desculpa, espaço geográfico. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão colocar é que é o conceito de espaço geográfico. E aí, se ficar muito rápido, vocês dão um pause no vídeo para copiar no caderno. O que seria o espaço geográfico? É um espaço delimitado, que é objeto de estudo da geografia, da ciência geográfica. Tá bom? Então, é um espaço delimitado. Neste espaço, estuda-se as relações da sociedade e da natureza. Bom, essa é a primeira informação que vocês precisam anotar aí. Seria a mesma informação que eu colocaria lá no quadro de vocês, no quadro da escola. Outro conceito importante é o conceito de paisagem. Então, o que seria paisagem? É um conceito geográfico que representa tudo aquilo que pode ser descrito por meio dos sentidos. Então, é uma paisagem, é um espaço que a gente também delimita, que é explicado, que é sentido através das nossas percepções. Podem ser naturais ou artificiais. Serão naturais quando tiver presente somente elementos da natureza. e artificiais quando representar elementos criados pelo, aqui é uma palavra importante, trabalho do ser humano. Quando a gente fala trabalho do ser humano, a gente está falando daquele trabalho assalariado. O trabalho é pela força, pela motivação do ser humano em fazer as coisas. Beleza? Tudo bem, gente? Então, esses dois aqui são os dois conceitos principais da geografia. Vou até colocar aqui, destacado aqui com uma bolinha para vocês. Certo? Vamos voltar aqui para os slides. Daí, como é que ocorre a transformação do espaço geográfico? Transformação da paisagem. Isso aqui, cada fotinha dessa aqui seria uma paisagem. Então, na paisagem a gente só vê elementos da natureza. Na primeira. Na segunda, o que a gente observa? Já uma linha de trem. Na terceira, uma linha de trem e uma cidade. Aí, a partir do momento que você vê ruas, casas, aí você começa a notar a ação humana. A ação humana de transformação nessa paisagem. Olha só como é que era antes e como é que ela está no final aqui depois. Você nem consegue perceber que aqui tinha uma floresta, que tinha uma colina, que tinha uma montanha. Né? Tá bom? Então, vejam como ela vai se transformando por conta da ação do ser humano. Beleza? Vamos para a próxima imagem, que é a hora do quiz. Tá? Então, o espaço geográfico pode ser definido como? Letra A. Aquele composto por todas as diferentes paisagens que existem? Aquele composto somente pela natureza? Aquele composto somente pelas paisagens construídas pelo ser humano? Ou aquele que só tem elementos invisíveis? Letra A, B, C ou D? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Beleza? Pronto? Terminaram? Vamos ver a resposta? Quem respondeu letra A, letra B, letra C, letra D? Não esqueçam que tem que copiar isso daí no caderno de vocês também. Então, quem respondeu letra A está correta. É aquele composto pelas diferentes paisagens que existem. Tanto a paisagem natural quanto a paisagem artificial. Tá? Bom, perceba a sua cidade atualmente. Olhe para ela e veja que ela agrupa elementos naturais, tá? E elementos construídos pelo ser humano. Tem os exemplos ali. O espaço geográfico é essa transformação do meio natural. É o produto da ação humana sobre esse meio, sobre o espaço que ele vive. Tá? Tem mais uma atividade aqui agora. Perceba a sua cidade atualmente. Olhe para ela e veja que ela agrupa elementos naturais e elementos artificiais. Agora faça um desenho que represente a sua cidade. Não! Eu quero que vocês façam um desenho que represente o seu bairro. Tá? O entorno da sua casa. É um croquis. Tá? Um croquis. Você vai fazer assim. Você vai olhar, por exemplo, se tiver uma igreja perto, você vai fazer o desenho de uma igreja com uma cruz, para a gente entender que aquilo é uma igreja. Se tiver um posto de saúde, você faz um desenho de um prédio com uma cruzinha, né? Uma cruz que parece a cruz de saúde, do Samu e tal. Tá bom? Então, você vai fazer o desenho do seu bairro. Ah, professor, quantas quadras eu tenho que desenhar? Desenhe o que você achar que é importante. Tá bom? Vocês vão fazer isso no caderno. Depois vocês vão me apresentar dentro da sala de aula. Ó, esse aí é um croquis. Aqui é Curitiba. O que a pessoa fez? O Museu do Olho. Tá? Chamado Museu Oscar Niemeyer. Gente, o que a gente conseguiu concluir a respeito do espaço geográfico? Daí a gente vai escrever aqui de novo. Tá? Então, o espaço geográfico... Geográfico... Opa! Geográfico é mutante. O que que isso significa? Ou seja, está em constante transformação. Eu posso dizer que aqui onde eu estou, no meu quarto aqui agora, é um espaço geográfico? Sim ou não? Existe a relação minha aqui com a natureza? Sim. Tô respirando. Eu tenho aqui, ó... Até pouco tempo a luz tava bem forte. Agora, o que que aconteceu? Escureceu o céu. Ela escureceu. Já vou ter que acender a luz. Vai alterar o espaço geográfico. Se eu pegar aqui, ó... E abrir essa porta aqui, ó... Tá? Não. Olha a bagunça. Vai alterar o espaço geográfico? Sim. Então, ele é mutante. Ele está em constante transformação. Tá? Ele tem... Formas... Funções... E... Atores. Tá? Então, a função. Eu estou num quarto. Qual é a função desse espaço geográfico? É da aula? Neste momento, é. Mas, geralmente, a função de um quarto é o quê? É guardar os seus pertences. Tá? Tem uma forma? Tem. Ele é um quarto pequeno. É apertado, assim. É assado. A parede é branca. Né? Tem um guarda-roupa, que é um guarda-roupa médio. Tá? E os atores, nesse caso aqui, sou eu. Tá? Então, vejam. O espaço geográfico é um espaço muito dinâmico. Ele tem várias coisas que estão presentes nele. E que influenciam na transformação dele. Tá? Então, vocês vão anotar isso daí também no caderno de vocês. Beleza? Olha esse bairro aí. Bairro do Jaguaré. Antigamente, era mais conhecido como distrito industrial. Com seu grande número de fábricas e trabalhadores, passou a atrair cada vez mais empreendimentos e novos moradores. Então, ele mudou a sua função. Ele mudou os seus atores. Ele mudou a sua forma. Tá? Olha só. Curitiba antes e depois. Então, você tem aqui o bairro Portão, em 1950. E o bairro Portão, hoje, em 2015. Tá? Então, observem como o sistema de transporte mudou. A igreja continua lá. Mas ela mudou a cor dela. A rua também mudou. A quantidade de pessoas que tem ali também muda. Todas as construções que tinham antigamente também mudaram. A função do bairro mudou. Tá? Então, tudo isso vocês podem, comparando as fotos ali, analisar do espaço geográfico. Toda essa transformação. É importante olhar as fotos justamente para a gente ver essa transformação. Vocês vão copiar e vão responder essa pergunta aí. Quais são as funções das fábricas, dos hospitais e das praças? Em geral, qual é a forma de cada um desses espaços? Então, vocês vão responder aí no caderninho de vocês. Vou colocar aqui uma dica, uma sugestão de resposta. Tá certo? Depois vocês dão um pause aí nesse vídeo e assistem e copiam aí no caderninho de vocês. Tá bom? Vamos para frente. Bom, então o que vocês entenderam hoje? Sobre alguns conceitos da geografia. Que é o espaço geográfico e a paisagem. Existem mais? Existem. Só que a gente vai ver mais para frente. Pessoal, seria isso. Um grande abraço para todo mundo. Faça as coisas, anotações no caderno. Não esqueçam. Tá certo? Os vídeos, eles estarão nessa parte aqui do mural. E nas atividades aqui onde está aulas de apoio. Então, não deixem de assistir esse vídeo. Não deixem de assistir esses vídeos. Tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.